Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, estamos aqui juntinhos, não é? A prova do outro lado da tela, mas aí junto com você para mais uma videoaula, para aproveitarmos este momento, estudarmos e aprendermos, tá certo? Vamos lá saber sobre o que nós estudaríamos na videoaula de hoje? E olhem só, turma, nossa aula agora é de ciências humanas e nesta aula de ciências humanas, nós vamos estudar sobre, olha só com esse tema, tem indígenas na Bahia? A gente já vem observando em relação à constituição da população do Brasil e também da constituição da população da Bahia e a gente já percebeu aí as etnias, os grupos sociais que fazem parte, né? E tomam aí a construção dessa população. E a gente já estudou e já observou algumas características das principais etnias formadoras do povo brasileiro e também do povo baiano. Entre essas etnias principais está aí os indígenas, povos aí variados, diversos, que já habitavam o território brasileiro, né? Antes da chegada dos portugueses e que se constitui aí uma população muito importante, com toda a riqueza cultural, de conhecimentos, fazendo parte da população do Brasil. E agora a gente vai observar também que os indígenas constituem aí as etnias principais formadoras também do povo da Bahia, dos baianos. E para começar a apropar justamente a análise dessas imagens, né? Na qual a gente pode observar várias fotografias diferentes. Qual a intenção da PRO ao colocar ali vários representantes de indígenas, percebendo aí que não são os mesmos? A principal intenção, quando a PRO trouxe essa imagem para a gente observar, para a gente repetir, é lembrarmos aí da diversidade entre os grupos indígenas. É a gente perceber que, apesar das semelhanças em alguns costumes, em algumas crintas, ou mesmo no modo de vida, nós não podemos entender, nós não devemos entender os povos indígenas como um povo homogêneo, como um povo igual. E aí as pessoas tendem muitas situações a achar, né? Que os indígenas são todos iguais. Mas não falam aí as mesmas línguas, possuem hábitos, costumes diferentes, porque eles estão espalhados por várias partes do território brasileiro. E aí essa população indígena aí que faz parte, né? Que compõe o território brasileiro, ela não é igual em cada espaço e em cada mundo. E quando a gente observa o povo brasileiro, a gente precisa lembrar que a população, ela é bem miscigenada. E a PRO volta a lembrar junto com vocês o que significa essa palavra. Miscigenada vem da palavra miscigenação. A situação misturada, né? Composta principalmente pelos indígenas, pelos europeus, principalmente aí os portugueses, e também pelos negros africanos. Estes grupos, que são aí os grupos sociais principais, eles não se mantiveram físico ou culturalmente separados. E após um curto espaço de tempo, iniciaram aí o processo de mitigenação, o processo de mistura. E a gente precisa lembrar que os indígenas são grupos sociais que já estavam, né? Já habitavam o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. E que após a chegada dos portugueses, passados alguns anos, né? No processo de exploração, de colonização, foram trazidos para cá também os negros africanos, né? Trazidos para serem escravizados, trazidos com muita vontade, mas que fazem parte aí da composição principal da população do Brasil. E aí, quando a gente pensa na miscigenação e nas etnias principais formadoras do povo brasileiro, a gente também observa que esse mesmo processo, essas mesmas três etnias principais, também se constituem aí na formação do povo da Bahia. Então, a Bahia apresenta uma grande diversidade cultural, com grande influência dos povos indígenas, dos europeus e também dos negros africanos. Essa imagem que é por trás agora, né? A imagem do mapa Mende, com observação aí dos continentes. Então, a gente vê ali a América do Norte, América do Sul, América Central. A gente identifica também aqui o continente europeu, a Ásia, a África e também a Oceania. Qual a intenção que a tua trouxe? Para que a gente vai observar o mapa mundial? A tua trouxe aí para lembrarmos, né? Que assim, nós podemos ter a ideia e lembrarmos da existência dos mundos somente a partir da chegada dos portugueses, da chegada dos europeus aí, dos portugueses, quando vieram para o Brasil em 1500. Mas nós precisamos compreender que os indígenas, eles já habitavam nas terras brasileiras muito antes da chegada ali dos portugueses. Então, eles, por processos aí, né? De desenvolvimento, de povoamento da América, ocuparam várias partes da América do Sul e aí, inclusive, dos territórios que compõem aí o espaço territorial do Brasil. E aí, vários grupos sociais indígenas se espalharam, não só pela região norte, onde hoje está situada a região norte, mas também pela parte litorânea que torna aí o nosso país, que torna o Brasil. E essa parte litorânea, né? Os grupos sociais indígenas da parte do litoral do Brasil foram aí os primeiros a terem contato com os europeus, com a chegada dos portugueses a partir do ano de 1500. Mas eles já estavam neste território, ocupando este território, antes dos portugueses chegarem. E aí, quando nós pensamos nessa relação de povos que já moravam nesses territórios e os portugueses, os europeus chegando, é comum a gente associar essa chegada, né? Os índios recebendo esses povos que julgavam mais civilizados, mais avançados em tecnologia do que os índios. Mas o que a gente pode observar? Não é que a imagem, muitas vezes, retatada de que essa chegada foi uma chegada amistosa, onde culturas foram unidas, precisa ser pensada. Porque os portugueses vieram para o território brasileiro, né? Para as novas terras aí, a fim de colonizar e também de explorar. Então, é muito mais simples nós repetirmos, nós pensarmos que muitos desses indígenas sofreram com a chegada dos portugueses. Porque em muitas situações, né? Na intenção da exploração, na intenção de conhecer as novas terras, eles passaram a ser escravizados. Além disso, né? Passaram a impor religião, impor a língua de Portugal, para que facilitasse a dominação desses povos, desses grupos sociais que tiveram aí os primeiros contatos com os portugueses. E aí, por isso que há para trás, essa outra imagem, né? Refletindo sobre essa junção entre as culturas indígenas e também a cultura europeia, a cultura dos portugueses, para entendermos aí essa visão amistosa da chegada dos portugueses ao território brasileiro. Não, a gente não pode pensar nisso o tempo inteiro, porque em muitas situações houve sofrimento, houve processo de escravização e os índios sofreram, inclusive, com doenças trazidas pelos portugueses. E aí, quando a gente percebe o número de indígenas que existiam, né? Que estima-se que existiam antes da chegada dos portugueses, e a gente passa a observar o número de indígenas depois que os portugueses chegaram. A gente percebe a diminuição grande, né? A diminuição muito destacada do número de indígenas que morreram nos conflitos, que morreram entre as doenças que foram trazidas. Então, muitos índios deixaram de existir, foram aí exterminados diante desse processo de exploração e colonização. E aí, quando a gente pensa no processo, né? De receber os portugueses e os indígenas já estarem aqui neste território, ocupando vários espaços no litoral e também na parte mais interior do território brasileiro, a gente precisa compreender também que os indígenas fazem parte, constituem aí a população do nosso estado, da Bahia. Inclusive, os primeiros indígenas aí a terem contato com os portugueses foram justamente os indígenas do nosso estado, já que os portugueses chegaram aí no ano de 1500, onde hoje está localizada a cidade de Porto Seguro. Então, os primeiros indígenas a terem contato com os portugueses foram justamente os indígenas da nossa Bahia. Então, atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, diante aí dos dados coletados no último centro, que foi realizado no ano de 2000, revelou que a população indígena do Brasil é constituída de 896,9 mil indígenas. Desse número todo, 36,2% residentes em área urbana e 63,8% residentes na área rural, pertencentes aí a 305 etnias e falantes de 274 idiomas. Então, a gente percebe, pelo número de etnias e pelo número de idiomas falados, a diversidade cultural, a diversidade social existente entre os indígenas que fazem parte da população brasileira. Por isso, aí a gente não pode entender os indígenas como um grupo social único, com igualdade entre seus costumes, entre o seu modo de vida, inclusive aí entre a língua falada por outros. E aí vivem na Bahia, atualmente, cerca de mais de 37 mil indivíduos. São representados aí por 16 grupos étnicos diferentes. É importante a gente entender também que quando a gente fala em diferença, existe sim semelhança em relação à língua, em relação a alguns hábitos, alguns costumes, né? Até porque eles vivem num território em comum e existe sim o diálogo, as trocas entre grupos sociais indígenas diferentes. Mas, cada grupo possui aí a sua característica que faz com que existam diferenças entre um grupo e outro. Então, entre aqui os grupos étnicos indígenas que existem na Bahia, a gente pode citar Laticum, Caimbé, Cantaruré, Cariri-Chocó, Kiriri, Paiayá, que é aí o grupo indígena que habitava aqui no território de Feira de Santana, Pancararé, Pancaruré, Pataxó, Rã-Rã-Mãe, Pataxó, Trucá, Tumba-Lalá, Tupinambá, Tuxá, Chacriabá e Chucuru-Cariri. E aí, quando a gente volta no tempo e observa aí como eram essas populações, esses grupos sociais, a gente precisa entender um pouquinho, né, em que contexto, em qual contexto se deu essa recepção dos europeus e como os grupos sociais indígenas aí se desenvolveram ou o que aconteceu com esses grupos no decorrer do tempo. Então, olhem só, os indígenas são os habitantes originais das terras do continente americano, antes aí da invasão europeia, antes dos portugueses chegaram à Bahia, antes, né, dos outros europeus também passarem pelo processo de colonização de outros países aqui da América do Norte, da América Central, o que constituiu, então, o continente americano como o povo. A enorme diversidade sociocultural e étnica dos indígenas brasileiros é estimada no século XVIII, quando Cabral chegou ao Brasil, em cerca de 5 milhões de anos, de mais de mil etnias e falantes de mais de mil e trezentos anos. Então, a gente percebe não só em quantidade de indígenas, mas também em variedade e em diversidade de grupos sociais, o quanto os indígenas eram aí, são, né, diferentes entre si. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de culturas, mas percebemos que o início do processo de colonização portuguesa foi, na verdade, um desencontro de culturas. Por que não, então, observar como um encontro, né, as culturas indígenas que recebem aí a cultura europeia, principalmente a cultura portuguesa? Por que esses desencontros? Porque no processo de exploração, de colonização, que era o objetivo aí dos grupos sociais europeus, né, e aí no caso do Brasil, dos portugueses, dentro desse processo de exploração, dentro desse processo de colonização, as culturas indígenas, elas não eram respeitadas. Então, não havia um encontro de culturas, havia um desencontro de culturas, porque eram impostos aos indígenas, né, aprenderem a língua portuguesa, seguirem a religião dos portugueses, entre outros hábitos e costumes que foram impostos para que eles passassem a se comportar como os portugueses, portugueses, e facilitassem aí a sua dominação, já que inicialmente muitos indígenas foram aí escravizados. Então, o desencontro de culturas, promovido pelos primeiros contatos entre europeus e indígenas, ganhou nova força a partir de 1516. Não foi algo instantâneo, né, a chegada dos portugueses, mas anos depois, quando o processo de colonização e exploração, enfim, se iniciou. Somente no ano de 1531, efetivou-se a exploração mineral e vegetal da região e a distribuição das sesmarias dos lotes de terra. O trabalho indígena aí era, inicialmente, né, algo muito necessário, não só para o conhecimento do território, das novas terras, né, mas diante de todos os conhecimentos que os indígenas tinham em relação aos lugares, às plantas, aos animais, e para que esse processo de exploração, de conhecimento dessas novas terras se tornassem mais fáceis aí para os portugueses. A submissão e o extermínio dos indígenas pelos europeus estavam apenas começando na história do Brasil. E aí a gente percebe que nem todos os índios aceitavam, né, essa imposição de religião, de comportamentos, de língua. Então, existiram aí muitos conflitos e indígenas foram aí um grande número exterminados. E aí, até hoje, né, os indígenas passam por processos de reconhecimento, de valorização tão necessários, mas que trazem para eles ainda muitos problemas, muitas dificuldades na atualidade, em relação aí à própria recuperação das terras onde eles moravam, onde eles tomavam, né, tinham a posse aí há anos atrás. E aí, dentro disso, ainda existem as ideias equivocadas, né, as palavras, as expressões que são associadas aos indígenas e que trazem aí, às vezes, um sentido preconceituoso, um sentido de inferioridade, como se os indígenas fossem aí parte de uma cultura inferior à cultura europeia. E a gente precisa, né, desfazer muitas mentiras e conhecer realmente a verdade em relação à cultura indígena e o seu real valor para a formação do povo brasileiro e também para a formação aí do povo da Bahia. Então, ideias, por exemplo, como, ah, os indígenas são todos iguais. A gente precisa desconstruir essa ideia, porque a gente já viu que os indígenas pertencem aí a grupos étnicos, a grupos sociais muito diferentes, né, entre os filhos, existem aí muitos grupos étnicos indígenas espalhados por todo o território do Brasil e também para a Bahia. Outra ideia equivocada é que os indígenas, aí são pessoas do passado, né, estão no passado. Não, não estão no passado. Apesar do número de indígenas ter diminuído drasticamente, eles ainda existem, persistem, resistem, né, às transformações ao decorrer do tempo, inclusive à desvalorização e ao esquecimento dos governantes e das políticas públicas. E aí estão presentes, sim, nas suas aldeias, nos seus grupos e também aí nas cidades, fazendo parte da população do nosso país, tendo aí os mesmos direitos de qualquer um cidadão brasileiro. A ideia também de que os indígenas são seres primitivos, aposados, que precisavam aí ou precisam ser civilizados. A gente precisa compreender que os indígenas tinham modos de vida, costumes, atos, religião, línguas diferentes dos europeus. Mas a diferença não traz para as características culturais indígenas a definição de inferioridade, porque nenhuma cultura é superior à outra, né? Todas as culturas são importantes e necessárias. E muitos conhecimentos que os indígenas tinham e têm são úteis, né, para as pessoas, independente aí do tempo, independente da cultura, dos conhecimentos que outras pessoas ou que outros grupos sociais já têm ou já possuem. Outra ideia, né, que é também equivocada, que precisa ser desconstruída, que os indígenas são aculturados, que eles não são mais índios. Nós percebemos aí que muitas características foram se misturando, foram sendo modificadas ou transformadas no decorrer do tempo, mas num próprio processo de resistência, né? Num próprio processo de sobrevivência, muitas coisas precisaram ser adaptadas, mas os indígenas, eles não perderam ali a sua cultura. Eles não se tornaram aculturados ou sem cultura, né? Persistem, resistem, tentando preservar. Através dos próprios direitos, das garantias trazidas aí pela legislação, anos depois, para que eles continuem preservando, né, todos os costumes e hábitos que constituem aí a formação cultural dos indígenas, do povo indígena. E aí, para entender um pouquinho, né, e observar melhor as características aí dos indígenas, principalmente os indígenas que fazem parte do nosso estado, da Bahia, a gente vai assistir a um vídeo agora, certo? Então, prestem bastante atenção, porque tem indígenas na Bahia, então, de olho no vídeo. Está caminhando para uns 20 anos que a gente está aqui. Aqui são 10 famílias. E aqui a gente não caça, porque tem poucos animais. Se a gente caça hoje e amanhã, como é que eles vão se reproduzir? Esse território aqui sagrado, Atapene, é aberto para quem vir. E aqui vem alunos de faculdade, das escolas, vem para cá, para absorver um pouco do conhecimento indígena. E o Chocó, eles foram expulsos da terra dele. Aí os cariris acolheram, ficou o Cariri e Chocó. Mas, ao longo do tempo, teve aliança com o Funiô. Nós vamos para os Ituas deles, vem para o da gente. E com outras aldeias do Nordeste também. O povo Cariri e Chocó, a aldeia Cariri e Chocó. Essa palavra tribo não é da nossa ordem, desse continente. Não é uma coisa da palavra índia. O índio vem da Índia. Então, é como se tivesse um nome que você precisaria dar e você colocou. Aquilo que a gente não conhece, a gente vai dar um nome. Hoje, nós somos povos. Os pássaros trazem uma linguagem. A gente, os Ituas, tem uma linguagem. Por um vento que soprou por um acimento que pegou ali, por uma planta que estava aqui, que a gente segurou nela, tudo isso são informações que estão na aliança ancestral. O nosso aprendizado vem muito ainda, diretamente, das árvores, das pedras, dos animais, da terra. E daí, essa relação de conhecimento, a gente sai interagindo com tudo que a gente faz. Qualquer artesanato que a gente faz. As pinturas também, elas trazem essa segurança de cobrir o corpo. A gente se sente muito mais protegido. A língua fica mais solta para cantar. A gente canta quando a gente está alegre. A gente canta quando a gente está triste. Mas quando a gente pega o badi, que é um vestido de palha, a gente já traz uma lembrança ancestral do cocal, que a gente bota, que já liga o céu e a terra, traz a leveza da áurea. O toré, ele traz uma aliança de nós com Deus e de Deus com nós. A cultura indígena está na base da concepção da nossa sociedade, do nosso povo, da nossa gente. Então, você trabalhar políticas públicas que fortaleçam essa identidade cultural é você atuar sob o aspecto da preservação de uma cultura que agrega fazeres e saberes tradicionais, muitos deles milenares, específicos, relacionados a determinadas formações étnicas, determinados povos, mas que se refletem no dia a dia de qualquer cidadão. Nós todos temos influência de um para o outro na roupa que vestimos. Eu poderia estar aqui com colazão, com cocal ou pintado, para mostrar que sou indígena. Mas eu, de alguma forma, estou aqui só com a chanduca. A necessidade hoje está além da caça, da pesca, do alimentar-se. Hoje tem a necessidade de ter o celular, de ter a televisão. E isso daí precisa ser bem expressado e tomar cuidado com isso, porque isso aí são fluidos de uma civilização que se organizou dessa forma. Para a gente ter hoje uma televisão, nós temos que nos educar para que serve realmente a televisão. A existência de mais razões existentes é nosso aprendizado. Se nós não aprendermos com vocês, de que maneira nós vamos passar também com vocês? Se vocês não aprendem com a gente, de que maneira vocês vão passar também? Pronto, então, observando o rique, a gente percebe toda essa riqueza que os indígenas trazem para compor a cultura brasileira e a cultura baiana. E aí, quando a gente observa os números, percebendo ali os gráficos trazidos, os fundados em relação ao número de indígenas existentes no decorrer do tempo, desde o processo da chegada dos portugueses até os dias mais atuais, mais recentes, a gente percebe o quanto essa população foi animada. Se a gente observar aqui nesta patela, no ano de mil e quinientos, entre as populações indígenas que habitavam o litoral e o caminho interior, que estima um total equivalente a 3 milhões de indígenas. Mas se a gente percebe o número caindo, não é? Caindo, caindo. Houve aí um controle maior uns anos depois, principalmente a partir de 1980, e a gente percebe que os números voltaram a subir. Mas quando a gente compara de mil e quinientos até o ano de 2010, que é o ano imperializado no último censo, e essa população foi contabilizada, a gente percebe um decréscimo muito grande. Então, a gente entende aí quantos indígenas foram extintos, foram excluídos dos números da população brasileira por diversos motivos. E aí, quando a gente percebe também entre a distribuição da população indígena segundo também o IBGE de 2010, a gente percebe que a região norte e também a região nordeste se destacam aí, por possuir o maior número de indígenas ali habitando seus territórios. A região norte aí com 305.875, e o nordeste 208.692. Então, segundo o censo, 817.963.000 são indígenas, representando 305 diferentes etnias. E dentre esse número aí foram registrados no país 374 línguas indígenas. já dentro da região nordeste, a região nordeste conta aí com 25,5% da população indígena do país e possui no estado da Bahia a maior concentração de indígenas. Então, a gente percebe pela representação gráfica que a Bahia é o estado onde a maior população de indígenas existe e persiste até os dias de hoje. E aí, a gente não pode deixar de falar das riquezas culturais que embelezam, que enriquecem a cultura brasileira e também a cultura baiana. Então, a cultura indígena é uma forma resumida para descrever tudo que foi produzido, pensado e vivido pelos povos indígenas. E a gente percebe esta riqueza e essas influências fazendo parte da estrutura social, da arte, da música, do artesanato, das heranças culturais como parte integrante do Brasil e do que constitui o nosso país. Então, a gente pode observar influências indígenas na medicina, quando se utiliza aí as plantas para a produção de chás, de remédios. A influência indígena também na língua, a utilização de várias palavras fazendo parte da nossa linguagem, do nosso processo de comunicação. Também o artesanato, utilizando principalmente recursos naturais como palha, como argila. Na alimentação, entre aí os alimentos principalmente preparados por mandioca, por língua. E também muitos hábitos e costumes de atividades que nós realizamos aí no nosso dia. dia a dia. E aí a gente percebe que a Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças expressivas na política indigenista do Estado brasileiro. Antes disso, o reconhecimento da importância indígena para a formação da população brasileira e a recuperação de muitos direitos dessa população não eram aí respeitados, não eram aí levados para uma série. então surgem aí algumas leis, né, e alguns órgãos para cuidar dos indígenas. Entre esses órgãos a gente cita aí a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, criada para substituir o STI de 1967. e aí para finalizar, a própria Rina justamente com a fotografia de uma escola indígena para falar sobre um grande passo, um grande avanço de reconhecimento e valorização da importância indígena. e a educação escolar indígena é a educação voltada para os povos indígenas, respeitando aí as suas especificidades culturais e procurando preservar as suas culturas tradicionais. Inclusive aí nas escolas indígenas é ensinado não só a linda portuguesa, mas também a linda nativa que representa aquele grupo social. Então, tem indígena na escola, tem indígena aí aprendendo. E agora é com você, certo? A gente se encontra em uma próxima aula de olho agora na sua atividade. Tchau, tchau!